A curva do gráfico representa a função y igual a log de x na base 4. A área do retângulo ABCDE, pessoal, vamos lá, a área do retângulo é base vezes altura. A medida da base eu tenho, é só você olhar aqui a variação, vai de 2 a 8. Qual foi a variação aqui? 6. Então, significa que a base do retângulo vale quanto? 6. Isso aqui eu já tenho, é só diminuir. 8 menos 2, 6. Veio de graça. Agora, falta descobrir... O que está faltando para a gente matar a questão? Está faltando descobrir o valor da altura. Então, o valor da altura é a variação no eixo y. Resumindo, a base foi a variação do eixo x e a altura vai ser a variação do eixo y. Vou chamar esse cara aqui de y1 e vou chamar esse cara aqui de y2. Como é que eu vou encontrar esses caras? Repete aí na tua casa. Função rima com substituição. Olha aqui, o ponto do gráfico. O gráfico é esse cara aqui. Vou até marcar. Esse aqui é o meu gráfico. Aí eu vou marcar o ponto no gráfico. Ó, ponto A. Esse ponto A pertence ao gráfico. Não é isso? Aí qual é a jogada? Quando x é a 2, qual é o valor do y correspondente? Aí eu vou usar a formulazinha. Eu vou usar a função. Ó, y, vou colocar quem ali? y1. Então, y1 vai ser igual a log de 2 na base 4. Só que 4 é a mesma coisa que 2 o quê, pessoal? Ao quadrado. Então, deixa eu ajeitar aqui. y1 vai ser igual a log de 2 na base 4. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Tudo lindo. Sempre, anote isso aí, sempre que as bases forem iguais, quem vai dar o resultado é o expoente. Vai ser sempre de cima sobre o de baixo. Então, o resultado aqui vai ser o quê? Vai ser quanto? 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. y2. Como é que eu vou encontrar o y2? Quando x é 8, vou usar o ponto C. Aqui eu usei o A, aqui eu vou usar o C. Quando x é 8, quanto vale o y correspondente? Essa é a ideia. Então, vamos lá. o y correspondente é o y2. y2 é igual a log de x. Então, seria log de 8. Só que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Coloca sempre na forma fatorada. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Por que eu coloquei na forma fatorada? Para aplicar o macete. Bases iguais, quem vai dar o resultado é o expoente. Vai ser sempre o de cima sobre o de baixo. Então, aqui vai dar 3 meios. Que é a mesma coisa que 1,5. Aí acabou a questão. Substituindo-a, y1, 0,5. y2, 1,5. Qual foi a variação no eixo y? 1. 1,5 menos 0,5 vai dar 1. Essa é a variação. E a variação, ela determina o tamanho do segmento. Então, aqui é um retângulo 6 por 1. Moleza, Marcão. Área do retângulo. Base vezes altura. 6 vezes 1 vai dar quanto? 6. Qual é o gabarito? Letra B. E...